Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um tour pela minha geladeira. O Gabriel TV pediu o tour pela minha geladeira. Ela é uma Electrolux DM84X no estilo side-by-side. Vamos começar pela essa porta de cá. Aqui nós tem... Tem... Bicarbonato de sódio. É... Esqueci o nome. Aqueles coisas de tempero de colocar na comida, geléia de abacaxi de cereja, tem molho barbecue, pimenta biquinho, molinho de alho, pimenta verde, pimenta vermelha, água oxigenada, água boricada, um bis e um chocolate de coco. Aqui tem esse concentrado aqui pra fazer suco de uva, amido de milho, uma cerveja do meu pai, é uma... é uma Brama Malbiserra, um Heinz, esse extrato é... grandão, e uma maionese da Helmos atrás. Nessa outra porta tem... três águas, um shoyu, um danone, que vem com morango, um danone de morango, e yakult de morango. Aqui tem um guaraná, antártica, farofa e leite. aqui tem cobertura de... caramelo pra sorvetes, extratos de tomate quero, e aqui um pote de ameixa. Aqui tem fubá, e aqui tem... é... fubá e sopa. Bom, aqui na gaveta de hortifruti tem água, de colocar no climatizador, tem limão, e duas cebolas. Aqui na gaveta de hortinatura, tem... é... alface, e repolho. geladeira por enquanto tá vazia. Aqui na citinha de ovo, tem quatro ovos, aqui tem... é... farinha de rosca, manteiga, aqui tem manteiga Philadelphia, é... creme crack, sei lá, creme creme... creme cream... cream teaser, alguma coisa assim, mortadela, mussarela, e outra... margarina nova. Um bolo de chocolate que minha mãe fez, outro bolo de chocolate, ali é filé, milho, aqui se não me engano é feijão, tem três postes de azeitona, um de... ovo de codorna e conserva, e um de manteiga via ação. Aqui tem feijão, arroz e polenta. Essa é a parte de cima da geladeira, que é o refrigerador. A parte de baixo, que é o freezer ou congelador, tem extrato de tomate congelado, tem um guardanapo, que eu não sei o que está fazendo, um pedaço de bacon, uma linguiça calabresa, outro bacon, mais um bacon, um pedaço de bacon com linguiça calabresa, outro bacon, outro pedaço de bacon, aqui tem uma carne congelada, e aqui eu deixo alguns copos, que fica como taças nevadas, duas tacinhas pequenas, e um que é térmica. Aqui no ice twister tem gelo, e aqui não tem nada. No turbo freezer tem dois sorvetes. O turbo freezer não precisa abrir aqui e empurrar, basta você fazer assim. É uma prateleira deslizante. Na gaveta maior tem dois potes de feijão, uma mandioca, outra carne congelada, e nuggets. E aqui tem outra carne congelada de vaca. Aqui eu acho que é feijão também, e um cubo de gelo para colocar no climatizador consul. E aqui tem um peru temperado. Pernil temperado. Essa é a parte de baixo, que é o freezer. E essa é a parte de cima, que é a geladeira. E as duas partes abertas ficam assim. É bem grande, gente. Deixa eu fechar essa porta aqui. O freezer dela, ela usa o gás R600A, que é o gás que pega fogo, inflamável. Volume do refrigerador, 403 litros. Volume total. Volume total, 579 litros. E o volume do refrigerador, do freezer, 227 litros. Bem grande. Aqui ela tem essa prateleira aqui, que é retrátil. Você empurra, ela desce embaixo da outra. E aqui tem um Fast Adapt, que você adapta assim, ele fecha e abre, fecha e abre, todos esses três. Bom, gente, esse foi o tour da minha geladeira. Ela é bem silenciosa. Quanto o refrigerador, quanto o freezer, nós deixa sempre no mínimo com o painel travado. Que aí, ó, não tem a opção de mexer sem você destravar. Se ficar mais de três minutos com a porta aberta, ela apita, emitindo um sinal sonoro. A minha, ela é 127 volts. Aqui está a tabela do consumo de energia. 75 kW. O freezer chega a menos de 18 graus Celsius. E ela é cana embutida, tá vendo? Ela não tem cana aqui atrás, como aquela. Tá vendo? Aquela grade. E aqui fica o motor e a caixinha onde cai a água. Esse foi o vídeo. Espero que esteja gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau!